Vejamos o que nos fala Raul Teixeira sobre animismo e sobre mistificação. Só a parte relativa à mistificação é que fica um pouco confusa, mas quando for o momento eu faço aqui a observação, sempre fazendo referência aos textos de Allan Kardec, textos que eu quero trazer, inclusive, em relação a esse fenômeno, o fenômeno do animismo, muito embora Allan Kardec não tenha se valido dessa expressão que, se eu não me engano, foi cunhada pelo Alexander Aksakov, pouco tempo depois, algum tempo depois, na verdade. Então, muito embora Allan Kardec não tenha feito uso desse termo, muito embora Allan Kardec não tenha criado esse termo e feito uso dele, Allan Kardec estudou muito bem esse fenômeno, conforme nós podemos observar no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, que é o capítulo que estuda o papel dos médiuns nas comunicações. Vejamos o que nos diz Raul Teixeira. Mas, no campo do espírito, no campo das coisas da alma, o animismo é essa exteriorização do próprio indivíduo, de cada um de nós. Quando se trata, por exemplo, de um fenômeno de ordem mediúnica, em que alguém diz estar dando passividade a um ser espiritual, ou estar manifestando um ser espiritual, a grande preocupação dos estudiosos dessa questão é verificar se, de fato, é o falecido que fala através do sensitivo, através do sujeito, através do médium, ou se é a própria mente do sujeito, do sensitivo, do médium, que se exterioriza. É verdade? Nós carregamos no nosso íntimo muitos valores enraizados, armazenados no nosso inconsciente. Valores desta vida, valores de vidas passadas, que estão no nosso inconsciente. São riquezas ou pobrezas, mas são conquistas que estão lá no nosso íntimo, na nossa caixa preta, entre aspas. E, em dadas circunstâncias, esse material vem à tona. Imaginemos que, num dado momento, nós sintamos um perfume, e esse perfume nos remeta à infância. E a gente se lembre que nossa avó usava esse perfume. E aí, em função disso, nos recordamos de alguma festa que a gente ia e a vovó usava esse perfume. E aí me lembro que, nessa festa em que a gente ia, eu tinha determinado amigo, eu comia determinada coisa, vejamos como o perfume me fez recordar e ir andando para trás. A isso se daria o nome de animismo. Quando a nossa memória trouxesse, inconscientemente, lá de dentro, as coisas que estão armazenadas em nós. Animismo, então, significa essa projeção da alma, do próprio sensitivo. A manifestação da nossa própria realidade internalizada, coberta, que em dados momentos vem a lume, em dado momento vem a flus, e se aflora como se fosse uma outra entidade falando por nós. Bom, é isso aí mesmo. Eu só implico um pouco com o uso dos termos mente, subconsciente, etc. Inconsciente, ele falou. Ele não se utilizou da expressão subconsciente, ele falou inconsciente. Porque isso pode gerar alguma confusão. Mas, depois, ele coloca como sendo a manifestação da alma do indivíduo para a compreensão do fenômeno com base em Allan Kardec é um entendimento que fica mais claro quando se coloca dessa forma. A alma do indivíduo ou que se manifesta. É uma manifestação da alma do indivíduo ou que se vale de um momento de maior liberdade. É um fenômeno, portanto, relativo à emancipação da alma e, em razão dessa emancipação, o potencial de alma vem à tona, nas suas capacidades de alma vem à tona. E é em razão dessa capacidade manifestada que vem à tona conhecimentos anteriormente adquiridos, percepções que ultrapassam a condição do corpo, como, por exemplo, a visão à distância, etc., que é o que se passa com os sonâmbulos. Uma manifestação sonambúlica é uma manifestação no qual a alma do indivíduo se manifesta se valendo dessa maior liberdade que o fenômeno lhe proporciona. Vejamos o que nos diz o capítulo 19 de O Livro dos Médiuns para a gente ter uma ideia do que Kardec vai colocar sobre isso. Deixa eu colocar aqui o capítulo 19, Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. Esse é um capítulo importantíssimo. Deixa eu avançar aqui para a terceira questão. Terceira questão. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Como saber se é a alma do indivíduo ou se é um espírito estranho? Atenção para a resposta. Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que, principalmente, o espírito do médium se manifesta, porque, então, se encontra mais livre. No estado normal, é mais difícil. Ou seja, se trata de um fenômeno relativo à emancipação da alma, em razão dessa maior liberdade, é que a alma do indivíduo ou se manifesta, exteriorizando, portanto, as suas capacidades. Uma maior capacidade manifestada em função dessa maior liberdade, em que o indivíduo, enquanto alma, possui. A liberdade que ele se vale para se manifestar enquanto alma. No estado normal, é mais difícil. Atenção para a parte que eu coloquei em destaque. aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Vejamos, lá no início da resposta, diz, estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. E agora, é dito, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso, é que te digo, estuda e observa. E nesse momento, quem viu o nosso último vídeo, no qual nós comentamos aquela fala do Sr. Jacobson Trovão sobre a quarta questão do item 301, talvez já tenha notado algo interessante nesse trecho que nós lemos agora. E o que foi que nós vimos? Há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Se há respostas, é porque houve pergunta perguntas. Perguntas foram feitas. Esse contexto é sempre o contexto do estudo. Quando a resposta nos diz estuda e observa, nós temos que compreender que essa recomendação de estudo é no sentido do controle das comunicações. Controle esse que, como nós já vimos, conta com um recurso muito importante que é o das evocações. E nós sabemos, segundo os textos de Allan Kardec lá no capítulo das evocações, o quanto elas são favoráveis para que se compreenda a natureza do espírito comunicante. Allan Kardec nos recomenda essa prática porque, segundo o entendimento dele, essa prática é favorável para que se estude a identidade do espírito comunicante. e é claro que, durante esse estudo da identidade do espírito comunicante, as respostas que esse espírito comunicante dá, se nós partimos do princípio de que se trata de um espírito, essas respostas vão nos dar clareza para distinguir se, de fato, é um espírito comunicante como nós imaginávamos ou se se trata da alma do médium que se manifesta. Em contrapartida, se nós abrirmos mão desse controle assumindo uma postura passiva em relação ao que os espíritos dizem, diante de um conjunto de manifestações espontâneas que não serão estudadas, fica muito mais difícil, muito mais difícil, chegar à identidade do espírito comunicante, assim como se torna muito mais difícil distinguir se quem se comunica de fato é um espírito desencarnado ou se é a alma do médium que se manifesta. Tudo se torna muito mais difícil porque você abre mão dessa dinâmica, dinâmica essa que inclui perguntas. Se há perguntas, como nós lemos, há respostas, respostas que se ele não podem atribuir de modo algum, é dessa forma, é por esse caminho que fica mais fácil distinguir se o espírito que responde é do médium ou outro. Voltemos a fala de Raul Teixeira. Deixa eu colocar aqui, vejamos o que ele vai nos falar a respeito da mistificação. Nós sejamos indivíduos, é compreensível então que todos nós sejamos indivíduos que temos muito material na nossa intimidade e às vezes não nos damos conta de quantas vezes esse material vem à tona, se manifesta e nós podemos supor às vezes que seja uma entidade espiritual que esteja se manifestando através de nós. Essa parede entre o que é mediúnico e o que é anímico é uma parede muito tênue, muito fina, porque afinal de contas nós não temos muita habilidade de perceber em que momento deixamos de ser nós mesmos e estamos filtrando um pensamento alheio. Nós não temos muita precisão com relação a isto. É necessário que haja muita especialidade, muito trato, muita habilidade para que nos apercebamos disso. Mas sempre que se fala em animismo levamos em conta que o indivíduo vale a pena aproveitar o tema para fazer referência ao texto que encontra-se em O Livro dos Médiuns no qual Allan Kardec vai definir o médium sonâmbulo. Vale ressaltar que Allan Kardec conhecia muito bem esses fenômenos relativos à emancipação da alma como ele mesmo vai nos dizer já estudava os fenômenos do magnetismo aí por volta de 35 anos quando teve contato com os espíritos conforme está escrito lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Não é à toa que Kardec vai refutar o sistema sonâmbulico que encontra-se lá naquela lista naquela relação de sistemas que ele nos apresenta no capítulo dos sistemas também em O Livro dos Médiuns. O sistema sonâmbulico era aquele que buscava explicar as manifestações espíritas como sendo apenas manifestações das almas dos indivíduos. Segundo esse sistema portanto não havia espírito independente do corpo era tudo resultado de manifestação da alma do indivíduo. vale ressaltar que esse sistema ele era defendido especialmente por aquela ala dos magnetistas que eram também materialistas. Esse sistema assim como os outros ele cai por terra porque ele não dá conta de explicar tudo o que é possível observar a partir da manifestação dos espíritos. Conforme nós acabamos de ler há coisas que são ditas que não podem ser atribuídas de forma alguma à alma do médium. Voltemos à fala de Raul Teixeira. O anímico ele não sabe que é anímico ninguém sabe que está pondo para fora esse material do seu passado esse material da sua caixa preta dos seus arquivos psíquicos. quando o indivíduo passa a saber e usa isto de caso pensado aí então o fenômeno deixa de ser anímico desse material do seu passado esse material da sua caixa preta dos seus arquivos psíquicos. Quando o indivíduo passa a saber e usa isto de caso pensado aí então o fenômeno deixa de ser anímico tipicamente falando e entramos no território da mistificação. É aí que o Raul começa a se confundir. A mistificação sempre caracteriza um engano um engodo pelo qual quero fazer alguém passar. Mas não é qualquer engano é um engano que é produzido pelos espíritos que se comunicam. Quando Allan Kardec vai falar de mistificação é sempre espíritos que se comunicam e nos enganam ou tentam nos enganar. Não confundir mistificação com fraude. Sempre que mentimos estamos mistificando. E aí no caso das manifestações... Veja, ele confunde mistificação com fraude. Quando um indivíduo finge dar comunicação, ele não está mistificando. Ah, mas a palavra pode ser utilizada. Beleza, mas nos textos de Kardec a gente sempre vai encontrar a referência à palavra mistificação sempre associada aos espíritos que nos enganam ou que buscam nos enganar. ... mistificando. E aí no caso das manifestações espirituais, pode ser que o próprio espírito que se manifesta, o próprio espírito que se comunica diga ser uma pessoa que ele não é. O sensitivo está drenando corretamente. O sensitivo está deixando passar aquela manifestação corretamente, mas o manifestante é que mente. exato. É isso aí. Ele diz ser Rui Barbosa, ele diz ser Jesus Cristo ou qualquer outro vulto da história e não é. Nesse caso temos o animismo do espírito comunicante dizendo ser... Aí ele confundiu as coisas, porque ele está dizendo que é o animismo do espírito comunicante. Já levou a nomenclatura para definir outra coisa. Quem ele não é. Mas encontrando... Porque assim, o espírito que se comunica fingindo ser outro, ele não está como acontece com o médium manifestando o seu potencial de alma que encontra-se ali manifestado em razão de uma liberdade pelo fenômeno do corpo, a partir da emancipação que ele adquire pelo... Enfim, sonambulismo, êxtasis e tal. Não. O espírito comunicante está simplesmente enganando. Não há nenhum fenômeno relativo a um conhecimento anterior que vem à tona sem que ele tenha controle. O espírito está simplesmente enganando. Portanto, mistificando. Temos outros casos em que o sensitivo, o médium, finge estar dando passividade a um espírito. Finge estar recebendo um espírito para enganar os outros. para obter lucros ou para qualquer outro objetivo escuso. Então, neste caso, a mistificação não é mais do espírito, é do médium. Aí não é mistificação, é fraude. Muita gente procura médiums na sociedade. Muita gente procura terreiros, centros espíritas, cartomantes, quiromantes, quiromantes, médiums, quase sempre, sensitivos, quase sempre. Mas as pessoas não têm a habilidade, não têm o traquejo, não têm o conhecimento para identificar essas coisas. Então, quase sempre entram neste mundo da credulidade. Acreditam simplesmente. ou simplesmente rejeitam, ou simplesmente não acreditam de forma alguma, porque você tem muito pouco material para analisar. É diferente da dinâmica de estudo. O estudo te permite se valer de um material em cima do qual você pode ponderar, desenvolver. Tanto essas comunicações, dessa forma como ele está colocando, elas podem levar a uma credulidade excessiva como a um ceticismo radical também. É muito grande o número de pessoas inescrupulosas que tiram proveito da ignorância popular, que tiram proveito do desconhecimento geral. E por causa disto. É sempre importantíssimo que se tenha cautela com os fenômenos da mistificação. Como é que eu vou saber se há mistificação ou se não há mistificação? Verifiquemos onde... Como é que nós vamos saber? Se há mistificação ou se não há mistificação. Verifiquemos onde é que a informação nos vai levar. A informação nos vai levar a alguma dependência de alguma coisa ou de alguém? Não acreditemos. A informação nos vai cobrar dinheiro, recursos para que resolvamos casos espirituais, problemas de amor, problemas familiares. Não acreditemos. As revelações... São boas recomendações. E aqui, tanto faz se é fraude, se é mistificação, essas recomendações são interessantes de qualquer forma. Ações que nos chegam são estapafúrdias, são irracionais. Mais uma vez, tanto faz se é a alma do médium, se é um espírito estranho ou se é o médium fraudando. Isso daí se aplica. Não acreditemos. Não tenhamos nenhum medo em desacreditar de coisas que nos pareçam absurdas, porque nós não devemos crer naquilo que é absurdo. Não há nenhum crime em rejeitarmos informações nefastas. O grande problema é quando aceitamos as informações mentirosas. nas páginas do livro dos médiums de Allan Kardec há uma orientação muito interessante quando o espírito Erasto recomenda-nos que é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. A expressão que o Erasto se utiliza é de que é melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira, a aceitar uma única falsidade. Em que contexto essas verdades são rejeitadas? Por que é que uma verdade seria rejeitada? Por que rejeitar algo que é verdadeiro se é verdade? Ela é rejeitada não porque é verdade ou porque não é. Ela é rejeitada porque não ficou bem esclarecida. A informação não está bem desenvolvida. Nós não adquirimos segurança a partir dos estudos implementados a fim de chegar a uma conclusão em torno do que foi dito. Pode até ser verdade mas nós não estudamos o Espírito não estudou conosco ele não desenvolveu ele não esclareceu a coisa não foi aprofundada foi colocado de uma forma obscura foi colocado de uma forma que nos causou uma estranheza em razão disso tudo muito embora seja verdade pouco importa mais vale rejeitar a verdade do que aceitar uma coisa falsa porque o importante é nós adquirirmos segurança em torno daquilo a partir dos estudos implementados mas para isso é necessário estudar estudar com os espíritos é necessário submeter aquilo que foi dito a controle é nessa dinâmica que as verdades são rejeitadas é nessa dinâmica continuemos isso é lógico a verdade sempre aparece se eu a rejeito hoje ela aparece amanhã ela aparece depois de amanhã se eu a negar amanhã porque a verdade é a lei da vida ela sempre aparecerá mas a mentira deseja imediatamente impor-se porque se demorar ela será descoberta por isso que todo mentiroso quer levar o maior número de pessoas o mais rapidamente possível porque se ele demorar se a mentira demorar as pessoas acabam por descobrir não misturemos pois animismo que é essa voz do nosso íntimo inconscientemente vazada com a mistificação que é o engano dos outros de caso pensado como nós estamos vendo o Raul Teixeira ele mesmo misturou as coisas como nós pontuamos aqui para encerrar deixa eu colocar nesse texto que vocês já conhecem que é o capítulo das perguntas que podem ser feitas aos espíritos das perguntas que se podem fazer aos espíritos item 287 pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar é um erro é um erro abrir mão das perguntas é um erro não provocar as comunicações ou seja fazer evocações mas aqui no contexto das mistificações é dito o seguinte tem ainda outra vantagem a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores que mais pretenciosos do que sábios raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos os espíritos superiores como nada tem que temer de semelhante questionário são os primeiros a provocar explicações por isso a verdade pode ser rejeitada pode ser que aquela verdade não esteja bem explicada os espíritos superiores são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros a coisa pode até ser verdadeira mas se foi dita de uma forma obscura confusa ninguém é obrigado a aceitar então rejeitemos por mais verdade que seja os outros ao contrário receando ter que se a ver com antagonistas mais fortes cuidadosamente as evitam evitam as perguntas por isso mesmo em geral recomendam aos médiuns que eles desejam dominar e aos quais querem impor suas utopias se abstenham de toda controvérsia a propósito de seus ensinos não pode questionar não pode evocar é do jeito que a gente está falando e pronto convenhamos é o que Allan Kardec nos coloca em relação a dinâmica de estudo isso daqui é fundamental porque nós não temos uma postura passiva em relação ao que os espíritos dizem nós controlamos essas comunicações beleza era isso que eu tinha para colocar em relação a essa fala do Raul Teixeira não deixe de curtir o vídeo se você gostou compartilhe ele com outras pessoas até uma próxima valeu tchau